A chuva desta quinta-feira também atingiu o município Sergipanos. Telespectadores enviaram vídeos com os registros. Em Pirambu, o dia começou com muita chuva e ruas inundadas. Registro de muita chuva também no bairro Madre Paulina, em São Cristóvão. No conjunto Fernando Collor e Nossa Senhora do Socorro, a água alagou ruas e invadiu casas. Com as casas cheias de água. Essa tarde também choveu forte em Canindé, em São Francisco, no Alto Sertão Sergipano. O telespectador Bebeto da Barra da Onça enviou vídeos mostrando a chuva na cidade. Algumas ruas ficaram alagadas.